Hop! Senhores, café tomado, agora iremos partir para a pista de corda. Pista de corda, sargento? É o que eu tô pensando? A gente vai ter que ficar pulando corda lá? Grupamento, sentido? Grupamento, descansar. Tolerância zero para a pergunta idiota, guerreiro. Tolerância zero. Hum. Enzo e Pereira, vocês vão fazer o deslocamento dos recrutas até a pista de corda. Entendido? Ah, nem, sargento. Com o Pereira? Por que com o Pereira? Porque eu estou mandando, guerreiro. Alguma dúvida? Não, senhor, sargento. Não, senhor. Hum. Grupamento, sentido? Grupamento, descansar. Grupamento, sentido? Tropa, comando, soldado Pereira. Tropa, meu comando. Permissão, sargento? Tem permissão. Pessoal, aqui, vocês já sabem, né? Durante o deslocamento pode ir tranquilo, mas quando estiver chegando na pista, canções vibrantes e joelho no peito. Senão tem que voltar. É entendido, senhores? Sim, senhor. Ok, então. Quem vai puxar a canção? Pronto, eu vou puxar a canção. Meu coração está cansado de sofrer por causa da garota que o EB me fez perder. Caraca! Aonde que a gente está? Uau! Aqui parece muito aquele papel de parede do Niu XP. Que estranho! Se eu não me engano, a gente já passou por aqui. Vocês lembram que a gente ficou perdido na pista de orientação? É mesmo! Arrego, Pereira, seu burro! Sabia que você ia cagar o pau. Se o sargento tivesse passado a tropa para o meu comando, a gente já estava lá na pista. Ô, Enzo, se você não vai ajudar, faz o favor de não atrapalhar. Mas eu sei o caminho, né? Se você sabe, Enzo, então você fala. Porque a gente está no mesmo barco. Se a gente chegar lá atrasado, o Sargento Matias vai lá para nós dois. Nós dois, não. Ele passou o comando da tropa para você. Então você está responsável pelo deslocamento. Eu estou aqui só de apoio. Tá bom, Enzo, tá bom. Se você quer ficar de sacanagem, pode ficar, então. Tá bom, Pereira, tá bom. Vou te ajudar. A sorte sua que meu coração é bom. Mas primeiro, você tem que passar a tropa para o meu comando. Não mesmo. Sargento Matias deixou a tropa para o meu comando. Tá bom, então. Lavo minhas mãos. Chega lá, você resolve com o Matias, malvadão. Tá bom, Enzo, tá bom. Grupamento sentido, grupamento descansar. Grupamento sentido, tropa, comando, soldado Enzo. Tropa, meu comando. Enzo, o Shelbis voltou. Você está de sacanagem, Enzo? Você queria a tropa no seu comando só para você fazer isso? Pelo amor de Deus. Enzo, bora, cara, bora. A gente tem horário para chegar na pista. Tá bom, Pereira. Tá bom, você é chato demais, cara. Nossa senhora, vamos... Você está de sacanagem, Enzo? Você tinha um mapa esse tempo todo? Claro que eu tinha, né, Pereira. Eu sou precavido, safo. É por ali, pessoal. Ó, por ali. Bora. Siga meus bons. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Moral, joelho no peito e canções vibrantes. Que a gente está chegando. Essa é a história de Johnny Furacão. Um cara que bem cedo decidiu ser campeão. Johnny alimentava o seu desejo todo dia. De fazer brilhar o nome da artilharia. Vocês estão atrasados, senhores. Estão atrasados. O que aconteceu? O burro do Pereira ficou perdido, sargento. Jogou todo mundo para o barro. Mas você é um baita de um fofoqueiro, hein, guerreiro? Um leve e traz. Igual aquelas véias fofoqueiros que ficam na porta da casa e sabem da vida de todo mundo. Senhores, quando o sargento, o capitão, o tenente perguntam o que aconteceu, ele espera que quem cagou o pau se acuse. Não que o companheiro entregue. Entendido, senhores? E você já é antigo, Enzo. Deveria saber disso. Sim, senhor. Permissão, sargento. Eu que caguei o pau. Eu não sabia o caminho. Mas o Enzo sabia, tinha o mapa e não queria ajudar. Cessa o papo. Não quero saber dessa briguinha de infância suas, não. Resolve as pendências suas para lá. Melhor, vão os dois ali e deixem 50 flexões lá para mim. Sim, senhor, sargento. Sim, senhor. Está vendo aí, o seu burro, o que você faz? A culpa é sua. Enzo, você está conversando demais. Cala a boca. Ô, Pereira, cala a boca não, hein? Ninguém me manda calar a boca, não. Só o cabo James, sargento Juliana, sargento Matias, sargento Hudson, o Sub, o Tenente Rocha, o Capitão Silva e o General. E todo militar acima de mim. Mas você não. Você é soldado igual eu. Você não me manda calar a boca, não. Senão eu parto você no meio. Parte eu no meio? E eu tenho medo de você? E eu tenho medo de você? Arreia. Arreia a mão na minha cara aqui. Arreia. Arreia a mão na minha cara aqui. Arreia a mão na minha cara. Você fome. Arreia. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Foi aí que começou, sargento. Foi aí que começou. Ele está maluco. Não quero saber quem começou, não. Já perdi a paciência. Toma aqui. Uma para você e uma para você. O que é isso, sargento? FATD? E já está com o meu nome? E com o meu também. Sim, guerreiro. FATD. Já que vocês querem agir como recruta, vou tratar vocês como recrutas. Arrego. Vocês são antigos. Tem que dar exemplo. Fica fazendo uma baixaria dessa na frente dos recrutas lá. O que é que eles vão pensar? E vocês dão sorte que aqui no campo não tem cadeia. Se tivesse, vocês estariam presos. Seus moleques. Vocês são moleques. Agora vocês vão lá. Deixem 50 flexões cada um de vocês. E voltem aqui para me auxiliar na instrução. Deixem 50 flexões A CIDADE NO BRASIL